Ao meu lado, uma das organizadoras deste, que promete ser um dos maiores eventos e promete movimentar o comércio varejista da nossa região, Michele Martinen, tudo bem? Tudo bem, Júnior. Bom, nós ficamos felizes em um evento de grande proporção no município de Tijucas. Como você vê isso para a cidade? Sim, esse evento é um evento promovido pelo Salto Alto Eventos e pelo Sebrae, que vai estimular as lojas da cidade a estar liquidando as suas mercadorias. Uma maneira que a gente encontrou de estar atraindo o público de outras cidades também para estar comprando na nossa feira. Bom, a gente sabe que os meses de janeiro e fevereiro não são muito bons para o comércio. Essa é a nossa intenção, proporcionar maior vendas ao maior número de lojas possíveis. O que vai ser este evento, Michele? Esse evento, na realidade, a gente montou um mini-shopping no Centro Social Monsenhor Augusto Zucco, ao lado da Igreja Matriz de Tijucas, que é o melhor ponto de localização da cidade, com mais de 20 lojas participantes, vendendo roupas feminino, masculino, infantil e calçados, e bolsas e acessórios. Então, a gente conseguiu mesclar vários comércios de vários setores para estarem atendendo o público nessa feira. E qual é o público-alvo dessa feira? Público-alvo que queira comprar boas mercadorias com preços de R$ 9,90 a R$ 99,90. Certo. Serão quantos dias de feira? Serão três dias de feira. Começa amanhã, na quarta-feira, quinta e sexta. Então, quem quiser conferir as mercadorias e fazer ótimas compras, tem três dias, das 16 horas às 22. A entrada é gratuita? A entrada é gratuita. A gente está promovendo várias atrações durante o período da noite, a partir das 7 da noite, para quem quiser dar uma volta, comer alguma coisa, no local tem lanchonete. Vai ter apresentações de grupos da comunidade, de grupos culturais, para quem quer dar uma volta, fazer uma coisa diferente em Tijucas, porque eu acho que vai ser o primeiro evento dessa proporção, para estar passeando e conferindo o que vai ter de melhor nessa feira. E quais são os lojistas que estarão participando? A gente tem várias lojas. Lá Conquista, Crispim, Cássia Malman, Dona Maria Boutique, JM Confecções, Astrid Modas, Central da Moda, Carlise Confecções, Netuno Surf Shopping, Contramon Calçados, Trotilo Kids, Intimité Moda Íntima, Promo Fashion, Madadali Calçados, Toque de Sedução, Magia Mix Modas, Sempre Bela Acessórios, Moda e Romance, Estilo Confecções, Pepe Hot, Moda Íntima e o Bolsas. Quantos estandes terão? Serão 20 estandes. A feira então começa amanhã. Isso, amanhã a partir das 16 horas. Certo. Então você é convidado para poder participar também, lembrando que os preços vão de quanto? R$ 9,90 a no máximo R$ 99,90. Tudo que vai estar exposto não vai ter nada mais caro que R$ 99,00. Se eu chegar com R$ 100,00 dá para comprar. Vai fazer a compra, com certeza. Certo, Michelle, obrigado pela sua participação. E mais uma vez nós colocamos os microfones à disposição para que você faça o convite e relembre mais uma vez a data. Sim, então a gente está convidando todo mundo a participar dessa mega feira. Uma feira de liquidação durante três dias na cidade, das 4 às 10 da noite, do dia 6, 7 e 8. Muito obrigada.